Eu nunca imaginei que eu ia comprar um acessório desses pra jogar videogame, e eu tô fascinado com o mundo que eu tô descobrindo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, recentemente eu decidi conferir vários jogos de fliperama. Tanto jogos que eu joguei quando eu era adolescente, quando eu era criança, quanto também jogos que eu sequer conhecia. E pra deixar a experiência mais interessante e também mais autêntica, eu decidi comprar um controle de fliperama, um arcade stick. Daí, eu comecei a pesquisar a respeito do assunto, pra fazer uma compra, né, com conhecimento daquilo que eu tava adquirindo. E eu acabei ficando fascinado, impressionado com tudo que eu vi, com tudo que eu aprendi. Daí eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu já tinha uma ideia, eu tinha uma noção de que o mundo dos arcade sticks é bem complexo, porque eu tenho alguns amigos que manjam muito do assunto. Porque eles gostam muito de jogos de luta. Alguns que gostam muito de jogos aí de fliperama, tipo beat'em up. Eu vou dar uma visão geral pra vocês, sem entrar tanto em detalhes, porque o assunto é muito complexo e fugiria do meu conhecimento. Mas saibam que os principais joysticks são os japoneses, os coreanos e os americanos. Os japoneses tem esse formato aqui que vocês estão vendo, que tem uma bolinha na parte de cima da alavanca. Os joysticks americanos e os coreanos tem esse formato aqui de cone ou cotonete. E eles são um pouquinho maiores. A fabricante mais famosa é a Sanua, que é uma empresa japonesa. Só que existem aí outras fabricantes também, tipo Seimitsu, Crown, Hap e várias outras. Os botões eles variam tanto em cores, obviamente, mas também em formato, tamanho, tipo de encaixe, resistência. Como existem várias opções, tanto pra botões quanto pros joysticks, tem gente que opta por não comprar um arcade stick montado. Opta sim por montar o arcade stick por conta própria ou encomendar um stick personalizado. Tem muita gente que ainda associa arcade stick com jogo de luta. E isso faz todo sentido, porque o cenário dos games de luta cresceu muito através dos fliperamas. Então muita gente que gosta aí de jogos de luta tem o costume de jogar com arcade sticks, ao invés de jogar com controle de console tradicional. Em especial, o pessoal mais velho, o mais velho aguarda, porque a galera que frequentava os arcades no fim dos anos 80, durante os anos 90, durante os anos 2000. E inclusive, a gente via nos campeonatos de games de luta, os controles de arcade dominando. Só que hoje em dia tem muito jogador profissional de jogo de luta que usa controle de console tradicional. No meu caso, eu não comprei o arcade stick pensando nos games de luta, mas sim pensando nos jogos de fliperama como um todo. Eu tô falando aí de games tipo Final Fight, Captain Commando, Cadillacs and Dinosaurs, que são games que eu zerei recentemente e curti muito. E tô falando também de experiências tipo Wonder Boy, Ghosts and Goblins, Strider. E óbvio que eu pensei também nos games de Neo Geo. E inclusive, o primeiro game que eu zerei com o meu arcade stick foi o primeiro Metal Slug. Uma experiência que foi super divertida e, sinceramente, faz muito sentido jogar Metal Slug usando o controle de fliperama. No caso específico do Metal Slug, eu senti que o jogo fica até mesmo mais gostoso de jogar. Fica mais fluido com o arcade stick. Porque ele é um game em que a gente precisa ficar apertando muito o botão de tiro. E é bem satisfatório poder apertar bem forte o botão ali do arcade stick. De ter a liberdade de ficar realmente ativo, engajado com os cliques. É algo que é difícil de explicar, mas é diferente, é mais física a experiência de apertar forte, apertar rápido o botão de tiro aí com o dedo indicador. É diferente de dar clique num botão com o dedão num controle tradicional. Em relação ao joystick, ao direcional, eu demorei um pouquinho mais pra acostumar. Eu sinto que ainda me falta precisão e fluidez. Às vezes eu quero ativar uma direção horizontal, mas eu acabo pressionando errado e ativo alguma diagonal. Mas isso é questão de costume, eu já tô melhorando, tô acostumando melhor. E até pra eu acostumar mais rápido, eu tenho jogado alguns games tradicionais de console com o arcade stick, que é o invés de ir com um controle tradicional. Eu tinha falado que eu não comprei o arcade stick pensando em jogos de luta, mas sim em pensando nos games como um todo, né? Mas o arcade stick acabou me inspirando a pegar alguns games de luta pra jogar e eu tô gostando bastante da experiência dos games de luta no arcade stick. Eu ainda sinto que em alguns comandos, tipo um Hadouken e o Street Fighter, eu não ativo eles com tanta consistência. No controle normal eu consigo ativar os comandos especiais com mais facilidade, mais consistência. Só que eu tô melhorando conforme eu tô utilizando o arcade stick, eu acho que com o tempo eu vou ficar cada vez mais consistente. Antes de apresentar especificamente o arcade stick que eu decidi comprar, Eu queria só mencionar pra vocês que a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, tá patrocinando esse vídeo aqui. A EBAC oferece vários cursos na área de games, por exemplo, Artista 3D pra games, Desenvolvimento em Unreal Engine, Desenvolvimento em Unity. A EBAC também tem vários cursos que tem aplicação tanto dentro quanto fora do mundo dos games, tipo fotografia, roteiro pra cinema, TV e games, Design de Interface de Usuário, Análise de Dados e muito mais. Confiram o link na descrição pra mais detalhes, pra ver os cursos diversos que a EBAC oferece. E na hora de comprar um curso, usem o cupom EDU200 pra ter um desconto na compra de vocês. E falando especificamente do arcade stick que eu decidi comprar, eu comprei depois de pesquisar muito. O modelo que eu escolhi é um da 8-Bit Doe e ele me custou cerca de 130 dólares canadenses. Ele oficialmente é compatível com o Nintendo Switch, PC e Raspberry Pi. Na prática dá pra conectar ele também aí com vários celulares e tablets, Mac e também no Mr. FPGA. Esse é um controle que tem 8 botões principais e 2 botões que são programáveis pra usar macros. O joystick tem um estilo japonês, esse com a bolinha em cima que vocês estão vendo. O joystick pode funcionar como direcional digital, como analógico esquerdo e como analógico direito. O controle tem também aí botão Select, botão Start, botão Home. Ele tem funcionalidade Turbo que a gente ativa e desativa usando o botão amarelo com símbolo de estrela. E ele tem também um botão pra parear o controle com o console ou PC. Isso pode ser feito via Bluetooth ou via 2.4G. No caso do pareamento 2.4G, a gente faz isso com um conector USB. Só que dá pra conectar o controle não só via Bluetooth e 2.4G, mas também via cabo. De ponto forte, eu diria que o visual desse 8-Bit Doe é lindo. Remete demais ao design do Nintendinho, tanto do controle do Nintendinho quanto ao próprio console. E visual num controle aí de arcade, pelo menos pra mim, é bem relevante. Óbvio que a funcionalidade, qualidade da experiência, qualidade aí de produção do controle são mais importantes. E nesse aspecto eu digo pra vocês que os botões e o joystick do arcade stick da 8-Bit Doe, pelo menos na minha impressão, são muito bons. Foge muito do meu conhecimento eu entrar profundamente aqui na análise da qualidade dos botões. Mas de tudo que eu pesquisei, conversei com amigos meus que manjam muito de arcade sticks, todo mundo elogia os botões e o joystick dessa versão aí da 8-Bit Doe. São botões e joystick genéricos, não são de marca famosa, mas eles funcionam super bem. O clique do joystick, ele é bem gostoso de ouvir e o clique dos botões é bem legal também. Inclusive, eu particularmente tinha uma expectativa errada em relação aos botões. Eu achava que os botões aí de controle arcade, eles tinham um feedback tátil, tipo um switch de teclado mecânico. Mas não é assim que os botões de Friperama funcionam, não. Pelo menos não os botões que são mais tradicionais. Nesse controle da 8-Bit Doe, a gente pode fazer o upgrade tanto dos botões quanto do joystick. Inclusive tem um youtuber que eu acompanho, que é o Bob Wolf, do canal Wolf Dan. E ele mega personalizou o 8-Bit Doe dele. Mas no meu caso, eu não comprei o meu pensando em personalizar, em trocar a peça, em fazer upgrade. Até porque daí sobe o custo da experiência e eu acho que se é pra subir o custo da experiência, era mais prático eu comprar diretamente um arcade stick mais caro ou encomendar um do jeito que eu quisesse exatamente, né? No Mr. FPGA eu tenho usado bastante o arcade stick. Eu tenho usado ele cabeado. Eu coloco o seletor pro modo X, que ilumina os botões pro padrão de Xbox. No Nintendo Switch eu tenho usado também o controle. Eu coloco o controle no modo S, que é pro Switch, ilumina os botões pro padrão da Nintendo. Aí eu uso com conexão sem fio via 2.4G. Essa dinâmica tem funcionado super bem. O controle nunca fica sem bateria no meu caso, porque eu fico usando ele cabeado no Mr. Ele vai carregando e a conexão é muito fácil de trocar do Mr. pro Nintendo Switch e vice-versa. De ponto fraco, o que mais me incomoda no controle nesse arcade stick é o fato dele ser muito pequeno. Então, é um controle gigante comparado com um controle tradicional de console, óbvio, mas pra um arcade stick ele é pequeno e isso faz com que eu não tenha muito espaço pra apoiar a mão esquerda. Reparem aí num comparativo como que outros arcade sticks são bem maiores. Os cases são muito, muito gigantes perto desse 8-Bit-Dole. O motivo pros arcade sticks serem tão grandes é pra gente ter espaço pra apoiar a mão e também pra ele ficar mais robusto, mais pesado, não escorregar fácil. No caso do 8-Bit-Dole ele tem um peso bacana, mas falta espaço. No meu caso pra mão esquerda, dependendo do jogador, vai faltar espaço na mão direita também. Quando eu comprei esse controle, esse arcade stick, eu comprei pensando nos beat'em-ups, como eu falei pra vocês, e também em jogos de plataforma, jogos de nave, que são estilos de games que eu quero jogar e venho jogando. Mencionei pra vocês e ele me inspirou também a pegar alguns games de luta pra jogar e isso é algo que eu não fazia há muito tempo. Então, pra vocês terem uma ideia do que eu tenho jogado e de onde vem aí as minhas impressões a respeito desse arcade stick, eu já zerei com ele Metal Slug 1. Eu ia zerar o Metal Slug 2, mas eu tive que parar pra ir buscar a minha filha na escola. Aí eu zerei o Metal Slug 3. Zerei Cadillacs and Dinosaurs, que teve vídeo dedicado no canal. Zerei Captain Commando. Vou gravar um vídeo sobre o game pro canal. Zerei Final Fight. Já gravei o vídeo do Final Fight aqui pro canal. Zerei The Machine várias vezes, que é um game de Game Boy, que é fenomenal, e eu joguei ele no arcade stick. Daí eu fui e zerei X-Men vs Street Fighter. Uma vez só, né, jogatina rápida. O mesmo eu fiz com Vampire Hunter 2 e Street Fighter Alpha 2. A experiência tem sido incrível. Eu cheguei a jogar até mesmo o Mario Kart 8 no Nintendo Switch com o 8BDOL, porque o Mario Kart é o jogo favorito da minha filha. E quando ela viu o meu arcade stick, ela amou. Logo de cara, ela quis brincar. E eu fiquei super feliz com isso, porque eu tenho ótimas recordações de jogar Tartarugas Ninja e Simpsons no fliperama com o meu pai. Então eu penso que a minha filha vai criar também boas memórias de família aqui em casa com o arcade stick. Eu não usava um arcade stick acho que há uns 15, 20 anos. Inclusive eu queria até mencionar pra vocês que eu não tô achando mais fácil ou mais difícil jogar os games com o arcade stick. Existem alguns casos em que é mais confortável usar o arcade stick, tipo o Metal Slug de ficar apertando o botão de tiro bem rápido. Em alguns casos eu não consigo jogar tão bem, tipo comando especial em jogo de luta, mas eu tô melhorando. Mas uma coisa muito bacana que rola com o arcade stick é que as experiências elas ficam diferentes e dependendo da situação a experiência fica mais divertida. Eu agora não me vejo mais pegando um game de fliperama pra jogar com um controle tradicional. Quando eu coloco um jogo de fliperama pra rodar, eu boto o arcade stick pra jogar. Eu tô inclusive já encomendando mais um arcade stick que vai ser todo personalizado pro meu gosto. Ele vai ser feito por uma empresa brasileira que se chama Revolution. E eu vou colocar uma arte na parte de cima que vai ser pintada pela minha filha. E aí o restante do case vai ser todo feito com um acrílico transparente pra gente ver os componentes internos. Eu ainda vou decidir os botões, o joystick que eu vou usar. Eu provavelmente vou colocar uma placa universal da Brook no controle pra ele ser compatível com várias plataformas. E eu tô bem empolgado pra esse projeto e vou apresentar pra vocês no canal quando tiver pronto o meu controle. Eu sei que o arcade stick é um acessório muito caro e normalmente ele é bem supérfluo pra experiência que a gente quer ter com os games. Mas é um acessório muito divertido. Então assim, pra quem tem condições é um investimento muito bacana que pra mim valeu muito a pena. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu agradeço demais a EBAC por patrocinar o conteúdo aqui. Confiram os cursos que a EBAC oferece através do link na descrição. Não se esqueçam de utilizar o meu cupom de desconto na EBAC que é EDU200. E galera, tamo junto. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou.